Pessoal, aqui no Ginásio Esportes, um movimento muito grande de carros e pessoas e eu nem, eu moro aqui do lado e nem estava sabendo o que está acontecendo aqui neste domingo e parece que é um campeonato de vôlei. Está tendo aqui salgadinhos, refrigerantes e eu nem estava sabendo deste evento. Por aí você vê como é que, se eu que tenho mídia não estava sabendo, imagina o povo, né? É, moça, que campeonato é esse? É, Liga Norte. Liga Norte. De vôlei? Obrigado. É, campeonato Liga Norte de vôlei. Estava meio no segredo, nem eu sabia. O povo, imagina se o povo sabe desse evento. Certeza que não. Campeonato Liga Norte de vôlei. Ali, o time de Campeonato Liga Norte de vôlei. E aqui o time de... Não sei de onde. Aqui, torcida. Pessoal, estamos encerrando por aqui este vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Atraque todo no canal. Tchau. 融 делать yapıyor. Tchau. Tchau.